Como me asem na pergunta desta, numa noite malíssima, há que dizer a este, são as pessoas que estão se reindo. Vamos ver, temos que ser sérias. É impossível enrogar sem ter intensidade. É impossível. Boa noite. Sim, é verdade. Tivemos uma primeira parte muito mala. Muito mala, apesar de alguma oportunidade de rolo que tivemos e não fomos capazes de concretizá-la. O curioso de tudo isso é que, falando um pouco dos dados, nós tivemos 17 finalizaciones, na América 13. E cada um dos equipos finalizou na porteria seis vezes. Eles marcaram quatro gols, nós marcamos um. Esos são os dados. Mas eu não acredito que seja o tema da posição que seja um fator decisivo. É um fator importante, mas não decisivo. As oportunidades estiveram aí, não as aprovechamos. O contrário foi melhor que nós. Nós, sobretudo na primeira metade, perdemos todos os duelos. Duelos individuales. Nós perdemos. Chegávamos tarde. Foi uma noite malíssima. Na última vez que estivemos aqui, conseguimos ganhar 3-1. E fizemos um partidaço. Poderíamos ter ganado demais. Não foi possível. E hoje foi... O contrário foi extremamente superior a nós. E tem que felicitar-lhes por isso. Nós seguimos o nosso caminho. Seguimos o nosso caminho. O mercador já teremos um outro partido. E recuperar os jogadores desta derrota, que é dolorosa. Muito dolorosa para todos. Mas temos que recuperar-nos. Recuperar-nos e o mercador vai vir a ganhar. Seguramente. Obrigado. Melhoramos muito. Tivemos uma segunda parte muito melhor. O equipe ganou intensidade. Ganou pressão. Com a entrada de Mejia conseguimos ter balão. Não por o tempo que deseávamos. Mas conseguimos ter balão. Conseguimos ser mais agressivos. É impossível jogar sem ter intensidade. É impossível. Nós devemos pensar que para competir tem que ter intensidade. Há-lo de forma passiva é impossível. Quando chegamos tarde. A cada decisão. A cada disputa de balão. A cada confronto direto. A cada duelo individual. Se torna extremamente difícil. Hoje, esta noite, não fomos competitivos. De la forma que deveríamos. E que estamos acostumbrados a fazê-lo. Eu penso que sim. Os câmbios foram bons. Os jogadores responderam bastante bem na segunda metade. Lástima que tivemos oportunidade de dar empate no partido. Pelo que não foi possível. Agora é preparar o próximo partido. Ganar-lo. E seguir em frente. Os que estão aqui estão se rindo. Há que dizer a este. As pessoas que estão se rindo. Vamos daria. Temos que ser sérios. Mais sérios. Tener mais qualidade. O equipo neste momento. Eu penso que na tabla general. Aún sigue sendo o primeiro. Umas horas antes deste partido. Éramos primeiro classificados. Nos últimos três partidos. De nove hicimos sete pontos. Como me asem na pergunta desta. Eu creio que deveríamos ser mais sérios. Mais responsáveis. Estamos hablando de um projeto sério. Que os jogadores temem tudo para sacá-lo adelante. Um compromisso tremendo de todos. Acho que deveríamos aportar um pouco mais de calidad. Porque se tu as uma pergunta com calidad. Nos ajuda no processo. E todos crescemos com isso. É assim. Quando não há calidad. Não é bom. Não para nada. Porque a gente deveria ser informada. Entende? Isso chama-se desinformação. Somos. Nós temos uma responsabilidade. Eu. O professor. Todos estes. De informar a gente. A gente que nos está escutando. Que nos está vendo. De informá-los. Não desinformar. Pelo contrário. Porque senão se torna muito difícil. Porque, por outro lado. O futebol se torna muito pequeno sem ter polêmica. E a polêmica é o mais fácil. E eu creio que a gente que gosta do futebol. Gusta que lhes explique as coisas. Mas com conteúdo. Com alguma qualidade. Para que podam seguir aprendendo. E seguir amando esse depósito. Sentimento. Não quero amar. Não quero amar. Não quero amar. Não quero amar. E lembrem. E lembrem. E lembrem. E lembrem. E lembrem. E lembrem. Vê em tambor em comentários. Que se narrarão? Leo.